Bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal. Nós somos o pessoal do canal Bix em Roça. Eu sou o Dari e comigo hoje está o Rafa. Então galera, hoje a gente vai apresentar para vocês um fast review de alguns customs que a gente costuma fazer. Hoje a gente vai mostrar para vocês o... O Apocalipse e o Galactus. Eles são da linha BAF, da Marvel Legends. Para quem não conhece, é aquela linha que praticamente vem em 6 hectons. Vocês vão comprando para completar um hecton de tamanho maior de escala. Tem as duas pernas, os dois braços, o torso e a cabeça. E eu acho que é só. Simbora para o vídeo. Bora lá. Os donos dos actions. Fala galera, beleza? Com vocês aqui Rafa Oliveira e Dario. Bom, a gente está aqui hoje para um fast review. E a gente, na verdade, vai estar fazendo esse fast review falando sobre custom, repaint. E é o seguinte. A gente trouxe para vocês aqui hoje o Apocalipse e o Galactus. São dois buffs que nós temos da Marvel Legends. E que foi feito um trabalho de repaint. Então é o seguinte. O que foi feito nesses actions? Primeiramente, a gente fez uma medida de água para uma medida de tinta preta. Podendo ser tinta PVA ou tinta acrílica. E pintou o boneco inteiro. Isso aí se chama black wash. E aí você pinta o boneco inteiro de preto. E vai retirar o excesso com um pano ou com um papelzinho. O que vai acontecer? Essa tinta preta vai penetrar nas partes fundas do boneco. Mostrando ali um efeito de profundidade. Digamos assim. Tá? Bom, feito isso. A gente tem as partes altas. E aí a gente vai trabalhar com uma técnica e cores praticamente ao contrário. O black wash é uma de água para uma de tinta. E nesse caso a gente vai trabalhar um dry wash. Que é a tinta com pincel seco. E aí a gente vai passando de leve nas partes altas do boneco. Na região dos braços, dos ombros, peitoral. Que é para dar um efeito de relevo. Na sequência, as armaduras. A gente utilizou tintas metálicas para dar esse efeito. E fizemos um desgaste. Como se fossem desgastes de batalhas. Um sistema dry. Que é com pincel seco. E tinta metálica prata. Bom, para quem quer retirar esse custom do boneco. Até dá. Então se quiser fazer, se arrependeu ou não gostou. Dá para tirar. Mas não passem verniz, tá? E aí pega uma escovinha, limpa bem e sai tudo. Agora se quiser deixar em definitivo, igual ao nosso caso. Aí passa verniz. Eu utilizo verniz brilhante nas partes de armadura. E utilizo verniz fosco nas partes que são roupa. Gerando assim um efeito mais diferente ainda. E muito mais bonito o Action fica depois desses detalhes. Aqui no caso, foi feito um efeito de sombreamento também no rosto do Apocalipse. E no caso do rosto do Galactus, tá? Bom galera, essa seria a dica de hoje. No caso, a gente vai estar trazendo vídeos mais detalhados sobre Repaint. Mas aqui é só uma dica de duas técnicas que já dão uma diferença muito grande no Action. Que é o Black Wash, né? Esse banho de tinta preta. Uma medida de tinta para uma de água. E o Dry Wash, que é uma técnica de pincel seco. Que a gente passa ali para dar um efeito de luz e sombra. Deixando o Action muito mais bonito. É isso aí. Fica um abraço para vocês aí. Obrigado por assistirem o vídeo. Deixa aquele like. Se inscrevam no canal. E tamo junto, galera! E tamo junto, galera!